Oi, pessoal. Eu estou aqui, como já tinha prometido para alguns, para falar um pouco sobre o Ether. Como a gente compra essa moeda, como a gente trabalha com ela e como é que a gente vai poder receber os nossos dividendos de quem tem Próspera, ou comprar Próspera, ou contribuir para a Próspera. Então, o Ether vai ser essa moeda e a gente tem que começar a lidar com o Ether também, que a gente já lidava com o Bitcoin. Vamos começar a lidar com o Ether. Eu estou aqui no painel da Brasilex, eu já abri uma conta aqui. Abrir uma conta aqui é super tranquilo, é brasilex.com. A gente vai cair na tela de login. Vou ver se eu saio daqui para mostrar para vocês como é que funciona. A gente chegando na brasilex.com. Vamos lá em login. Quem já tem a conta, é só colocar e-mail e senha. Quem não tem conta, fazer o processo de abertura da conta. Eu já tenho a minha, então não vou poder criar uma nova conta, mas vou abrir a minha conta e mostrar exatamente o que é preciso. Então, eu entrei aqui na Brasilex, tenho aqui o meu perfil. Então, se eu entrar nesse meu perfil aqui, ele vai dizer que eu posso trabalhar. Tenho alguns limites pelo nível de verificação. Então, eu tenho aqui uma verificação do meu nome, e-mail. Num segundo passo, eu coloquei meu endereço e alguns dos meus dados. Subi uma foto minha segurando um documento de identidade. A foto do documento de identidade, depois uma foto minha segurando o documento de identidade. A coisa mais fácil, você clica aqui, escolhe o arquivo e sobe. Subindo todos esses documentos, o seu limite está garantido, as operações estão garantidas. A gente pode trabalhar, eu posso trabalhar até com 25 mil dólares. Nossa, que ótimo a gente chegar nisso. Mas é isso que precisa. Se eu quiser um limite maior, eu posso contatar o suporte e pedir para mudar. Feito isso, eu posso já começar a operar. E como é que eu vou começar a operar? Bom, eu tenho a tela da Exchange, onde eu vou ver as moedas que a Brasilia X opera. Então, eu tenho o Litecoin, Ether, o Dash, o Monero, né? Em Bitcoin, aqui tem a cotação deles em Bitcoins ou em Reais. Então, eu posso vir aqui, eu já vou comprar Ether, eu vou clicar aqui e ele vai me dar... Que deveria me dar o preço do Ether, né? Então, eu dou dois cliques aqui no Ether, ele mudou para Ether, né? Tem aqui os gráficos de cotação do Ether e aqui ele diz o quanto eu quero comprar, o preço e o custo total. Ah, mas eu ainda não tenho dinheiro, não subi nada. Então, a gente vem aqui em Balances, onde a gente vê tudo que a gente tem na Brasilia X em cada uma dessas moedas. Quer mandar real para lá? É clicar aqui em Deposit. Uma vez que os seus documentos foram aprovados, ele vai dar as instruções aqui, vai dar uma conta no Bradesco para enviar o dinheiro. A gente envia o comprovante. Eu enviei em uma hora, uma hora e pouco, o comprovante da transação já tinha sido feito. É uma transação pequena, porque nós estamos fazendo só um teste aqui. Eu mandei R$ 85,00. Então, ok. Vou começar a operar. Vou entrar aqui na tela da Exchange. Vou escolher o Ether com moeda. Vou comprar ele em reais. Então, vou vir aqui. Eu tenho lá R$ 85,00. Dá alguma coisa em torno de 0,9099 Ether. Não, não chega nem a isso. 0,94. Vou clicar. Confirma a ordem. Confirmei a ordem. E agora, se a gente chegar aqui nos saldos. A gente vai olhar que eu tenho o meu saldo em reais, que era R$ 85,00, baixou para 0,28. O meu saldo em Ether está agora aqui a 0,94. Comprei os Ethers. Quero mandar o Ether para a minha carteira, a MetaMask. Então, vou vir aqui. Vou entrar na minha carteira. Vou pegar o endereço da minha carteira aqui. Copiei. Venho para cá. Vou sacar o Ether. Eu tenho aqui os meus limites. Meu limite por dia. Nas últimas 24 horas. Vou colocar o valor da carteira que eu quero. E ele está dizendo que o meu balanço para sacar é esse valor aqui. Eu vou copiar ele aqui. Colar ele aqui. E mandar sacar. Manda checar o meu e-mail para confirmar se a ordem chegou. Então, eu recebi esse e-mail aqui da Brasile X com a confirmação. Eu cliquei neste link aqui. E ele confirmou o meu saque. Confirmou o meu saque. Eu chego aqui no meu balanço. Tenho um saldozinho muito pequeno de Ether. Um valor pequeno em reais. E daqui a pouco vai aparecer na minha carteira MetaMask. Os Ethers que eu transferi para lá. Então, abrindo aqui a minha carteira MetaMask. Olha o saldo aqui. 0,092579. Ether. Ele já me converteu para 19,83 dólares. Então, agora eu já posso começar a operar com o Prosper. Porque eu tenho um saldozinho em Ether que vai me ajudar a pagar as tarifas de transação para eu enviar os Ethers para quem eu quiser. E era isso. Daqui a pouco eu vou produzir um tutorial para ensinar todo mundo a operar a carteira do MetaMask e como fazer uma transação de Prosper. Abraço. Tchau.